E como é que é a preparação física pra essa maratona? Porque a gente sabe que qualquer show demanda muita energia. Mas o estilo musical, a performance, enfim, o que você apresenta, muito mais energia. Muito, muito. Não é aquela coisinha parada, somente voz, né? É energia total. E eu sou isso. Caramba. Não, os meninos falam, ô, Mari, você não cansa, não? Eu falei, ó, deixa eu dizer um negócio. Se Deus me cansar ainda, eu não sei não. Porque é a energia que eu tenho, você não tem noção, não. É mesmo? É. Diga aí, diga aí, diga aí, Fih. É um negócio assim que eu fico... E eu tô cantando e daqui a pouco cutuca um da banda, cutuca o outro, quase assim, no meio do show. Ué, começa a gritar os meninos, é doido, é doido. Eu tenho muita energia e eu acho que eu tô no segmento certo. A maratona, somos maratonistas vocais. No decorrer do ano, de uma forma, três horas de trio, duas horas, uma hora e trinta. Mas durante o carnaval é seis horas no mínimo, né? E tocando e cantando tudo, né? E não paro não, viu? Só pra fazer um xixizinho ainda leva o microfone. E é um mictóriozinho, né? Aí na hora que se o homem freia... Olha, eu tenho história pra gente contar aqui. 40 minutos é pouco. Muito perrengue. Perrengue? Xixi na vida toda, nos outros. É, é um negócio... Meu primeiro carnaval, não esqueço mais nunca. Verde, verde. Só com aquela vontade de estar lá, vontade e os perrengues que tem que acontecer. Eu tô... Vou contar bem basiquinho. Fizeram uma roupa de carnaval pra mim que a bicha grudou no meu corpo. Certo. Chupou o corpo. A vácuo. A vácuo que tira. E o xixi, pá, me deram água de coco. Não me dê água de coco. Porque água de coco é diurético pra mim. E quando eu senti que ela tava arrepiando, eu cheguei naquele nível. De arrepiar, arrepiar, arrepiar. Sim. E meu apelido é Arraia Mijona, viu? Rapaz. Quando começou a arrepiar, bicho... Já era. Eu falei agora. E tipo assim, eu... Meu Deus, como é que eu faço? Eu vou descer, vou largar. E desci com o microfone. Aí aquele negócio, tirania, as coisas todas. E tinha uma start, na época que ela é minha comadre hoje. Eu sou madrinha do filho dela. Ela falou, Mari, bora fazer aquele cone. Que a pessoa faz xixi em pé. Você já viu isso? Sim. Já me falaram. Eu não levei o cone, não sei lá de nada. Bora fazer esse cone. Arrumaram um papelão, filho. Se estava esterilizado, Deus sabe. E isso o trifleano. E o som ali rolando, tá? E eu, joga lá em cima. E assim, vou. Não parou, né? Aí eu virei. Manda a banda dobrar esse solo. Eu não tô aguentando. Vai, vai. Foi xixi. Aí, tipo assim, eu já estava na hora que eu ia entregar. Tipo, eu já estava. Aí ela, calma, calma. Entrou eu e ela. No banheiro. Você já foi banheiro de trio? Já. Negocinho, né? Só pra dizer. É, só pra dizer. Você viu uma sardinha lá dentro. Só pra dizer. Aí entrou eu, agachadinha. Ela, ela embaixo. Pra botar o cone. Mirando ali. Tô fi, na hora que ela vai arrastar pra botar esse cone. Que eu olhei a cena. Que o zóio dela tava lá dentro. Eu comecei a fazer xixi. Rindo. Cá, cá, cá. Xixi nela, nas paredes. Eu só ia se batendo. Oh, cara. Caramba. Já era. Aí botou pra lá. Ah, fiz xixi. Aí, resultado. Subi, né? Se derrular, sabe como é que tava o aroma. Passa, que o tal do lenço humedecido salva. Eu não vivo sem ele. Belíssima invenção da humanidade. Banho. Afinal, dona, eu tomei banho de lenço humedecido. Eu não vivo sem ele. Não foi? A gente não tomou? Não vivo sem o lenço. Ele limpa a roupa de maquiagem. Ele limpa a teima. Eu tenho que ficar lustrada com o lenço tudo aí. Aí, passei o lenço humedecido no corpo todo e tal. Só que o pior. Depois da puxada de trio, eu tinha uma... Uma... Uma canja com o Daniela Mercury. Olha só. No mesmo dia. Bom demais. Só que eu só levei uma calcinha. Falar que nem te falam. Eu levei uma caçola só. As experiências da vida. Você que tá começando na carreira já vai se preparando. Hoje em dia eu já levo minha mudinha de roupa. Já sei que o pau pode quebrar. Já tô lá com minhas coisas. Mas aí tá. Hoje em dia eu não sou assim, eu falo. Bora levar a tua roupa. Bora levar. Tanta coisa que eu já passei ao ofício. Deixa eu te começar aqui a história. Aí com o Daniela. Uma calcinha. A calcinha dava... Daquele jeito. Perda total. Aí na hora que acabou o percurso de... Não sei o que. Eu não esqueço. Aí o povo foi fazer outro cabelo, outra maquiagem. Porque eu viro assim, uma boneca de posto. O povo vai fazendo as coisas cansadas. Cabelo, maquiagem, não sei o que. Aí eu não esqueço da cena. Um assistente do maquiador que tava lá com minha caçola e o sacador. Bom que todo mundo participa. Todo mundo engajado. Lá a mão da pinta e você tava. E eu rindo. Você tá secando a minha calça. Gente, que cutá. Ninguém nem acredita. Não é isso. Viu só? A gente vê lá, linda, maravilhosa, cantando. E a funa não ri, não fala. Porque ainda tem isso. Agora, sabe o que é o mais difícil da história? Pelo menos eu acho. É passar por tudo isso. Ser ainda... Como você falou, verde. Você tava começando ali e tal. E ser, ao mesmo tempo, julgado e avaliado. Porque eu tenho muitos amigos, assim, que são apaixonados por axé, por carnaval, micareta e tal. Eles são muito críticos. Do tipo, olha, eu gosto de fulano, mas ciclano, isso, aquilo. Tem um crivo altíssimo. Não é qualquer coisa que a pessoa... Ninguém tá sabendo que tá apertada, que tá com a caçola molhada. Ninguém sabe. Esses dias eu tava conversando com um amigo, aliás, abraço, falando. Não, porque esses dias eu fui lá no Durval. Isso aqui... Pessoal é todo exigente. Tipo assim, de repertório, de tudo. Menina, ó, no trio mesmo, eu inventei outro ano, não faço mais isso. Eu peguei os cinco dias, a mesma sandália. Ai. Não, tipo assim, a mesma modelo. E fui mudando a decoração da sandália. Só que o mesmo modelo, o calo em um lugar só, né? E pra pular? Todos os dias, o calo no lugar, a sandália, pá, e é isso. É muita coisa que você vai... Que acontece. Mas assim, há um condicionamento muito grande. Vocal e performance. Então, chega essa época do ano, eu dou prioridade a exercícios mais aeróbicos. Porque eu tenho a questão do condicionamento físico, que precisa estar muito bem. Porque é afinação, tudo isso. Afinação, performance, né? É corpo, senão o outro dia tá quebrada. Com musculação também, que precisa, né? A gente tá com essa resistência muscular, de equilíbrio e tudo. Porque ainda em cima do salto, cabeça, maquiagem. E balança, né? Balança, freia, todo aquele jogo de cintura. Mas e a questão da voz? Não é algo... Dizer assim... Não vou dizer e falar, gente, é muito fácil. Não é fácil. E não é qualquer voz, né? Tem que projetar muito alto, tem muita energia, né? E você que é comunicador, vocês sabem. Existe uma voz falada, uma voz cantada. A gente precisa estar a todo momento. Porque assim, a gente fica a todo momento no carnaval, tentando evitar edema mesmo. Porque acontece do chá, essa falta de sono. As coisas vocais o tempo todo aqui, uma na outra. Ela fala, joga a mão pra cima, atira pra... Aquela coisa toda. Então a gente trabalha com... Aí é gelo. É todo um... Meu marido, eu nem vejo no carnaval. É afuno. Eu sai da cama, ela que dorme. Bom dia, afuno. Eu quero ver ela. Porque é muito desgastante, né? Eu não converso no carnaval. Não sou assim? Não converso. Caladinha. É, ó. Mímica, porque eu tento poupar o máximo pra eu poder entregar aquilo que tá proposto, né? E como é que dá conta? Porque a gente tá falando, você ali em cima do trio, você em cima do palco. E depois disso, ainda tem um monte de compromisso. Tem que atender fã. Fã. É. Imprensa. Imprensa. Eu preparo minha voz pra atender imprensa. Depois eu preparo minha voz pra subir pra cantar. Acabou o show, eu desaqueço minha voz. Depois que eu desaquecer minha voz, eu faço o processo do gelo. Uhum. Dá tipo uma crioterapia mesmo pra voz. Pra depois eu ir pro descanso. E fã antes. Então é tudo isso. Caramba. Mas eu faço, assim, o maior prazer, sabe, meu irmão? É, eu percebo. Prazerzão, não reclamo de nada. É meu, isso é meu. Nada, nada. É meu prazer, né? Tá tudo certo. Nada, ficou sentindo uma dor risada. É. Né? Dor risada. E sou eu. Eu acho que não é difícil viver a forma que você enxerga os lados da vida. Tudo tem o ônus e o bônus. E é um baita privilégio, né? É. Eu me sinto muito privilegiada. Caramba, você faz parte dos momentos mais felizes da vida de muita gente. Parou pra pensar nisso? É, é muito, pra mim é muito gratificante. E eu me divirto, sabia tu? Que bom. Me divirto. Eu faço show me divertindo, não é? Nós também. É. Tipo isso, você sabe, né? Isso aqui não tá sendo divertido, a gente é. Sim, demais. Pois é. Não é, eu acho assim, quando a gente escolhe, não é trabalho. Sim. Sabe, quando você faz com amor, pra mim é diversão, é alegria, é entretenimento, é compromisso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma